E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, olha só, dá até uma dor no coração, tá? Alunos estão deixando de fazer refeições por causa do coronavírus, né? Mostra pesquisa em duas universidades do Japão. Quase metade dos estudantes de duas universidades na prefeitura de Amanashi, no leste do Japão, cortou suas refeições duas vezes por dia, já que a pandemia de coronavírus torna-se cada vez mais difícil sobreviver, descobriu uma pesquisa conduzida por um banco de alimentos. A pesquisa do Food Bank Amanashi, organização sem fins lucrativos, certificada com sede na cidade municipal de Minami Alps, perguntou aos alunos da Universidade de Amanashi e da Universidade de Tsuru sobre como o coronavírus afetou suas vidas. Os resultados mostraram que a pandemia havia causado uma queda nos salários de seus empregos de meio período, forçando muitos a economizar com a comida. O Banco Alimentar de Amanashi aplicou o questionário entre outubro e novembro a um total de 110 alunos das duas instituições que receberam ajuda alimentar. Ao todo, 79 responderam. Dos entrevistados, 37 pessoas, no caso que daria 47%, relataram que faziam apenas duas refeições por dia. Entre eles, 10 disseram estar reduzindo as refeições diárias para economizar dinheiro. Além disso, 41 pessoas afirmaram fazer três refeições por dia. Cerca de 30% afirmaram ter reduzido a quantidade de alimentos que ingerem por refeição. Em outros dados, 52 pessoas, no caso 66% dos entrevistados, disseram estar preocupados com o futuro por causa da crise do coronavírus. Oito pessoas disseram que pensaram em abandonar a escola por causa dos problemas relacionados ao coronavírus. Alguns alunos também escreveram que não têm o suficiente para cobrir as despesas de subsistência e que a mesada que recebam no caso de casa não é suficiente para cobrir o aluguel e não têm dinheiro, entre outros comentários. A diretora do Banco Alimentar de Yamanashi, Keiko Yoneiyama, disse A situação é muito séria. Não há preocupação de que possa haver mais estudantes em circunstâncias difíceis. Desculpa. A situação é muito séria. Há preocupação de que possa haver mais estudantes em circunstâncias difíceis. Desculpa, tá? As traduções tem hora que mata. Queremos fazer de tudo o que pudermos para ajudar a apoiá-los. Então, vocês estão vendo aqui. Não é brincadeira a crise do coronavírus no Japão. E está afetando muita gente. Por isso que eu falo para vocês assim. No caso assim, as pessoas que estão pensando de vir para o Japão. Venham preparados para qualquer coisa. Porque você vê que até entre os japoneses aqui o bicho está pegando. Então venham preparados para qualquer coisa. Se puderem, tragam a reserva até generosa. Porque você não sabe o que acontece, o que pode acontecer. Porque estamos todos sujeitos a qualquer coisa no Japão atualmente. Falar que não tem emprego é mentira. Tem emprego sim. Só que não daquela forma que era antes da pandemia. Claro que como tem muitas pessoas desempregadas no Japão. Os pré-requisitos aumentaram. Para as pessoas, no caso assim, falarem o japonês um pouco melhor. Ou ter carteira de motorista. Moradia própria. Esses tipos de pré-requisitos têm aumentado bastante no Japão ultimamente. Então tem que realmente tomar cuidado para quem é de hackeia e que está vindo para cá financiado. Então pensem bem como é que vocês podem ter um plano B caso aconteça alguma coisa no Japão. Não estou querendo alarmar ninguém. Só mostrar a realidade que pode acontecer. Como eu tenho conhecidos e amigos que sempre relatam que Ah, consegui emprego. Ah, fui demitido. Ah, tem como me ajudar a procurar uma vaga? Recebo direto. Então tem que realmente tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tanto que eu ajudei. Uma conhecida até um tempinho atrás, para quem acompanha o canal, sabe que eu falei disso. A achar um emprego, porque está difícil e a pessoa não fala bem em robô. Então limita, no caso, a achar vagas de emprego. Tem, está tendo, mas não naquela disponibilidade como era antes. Então assim, às vezes pode dificultar muito a colocação da pessoa na vaga. Porque além dos pré-requisitos, dependendo das empresas, não fazem mudança. Ou a mudança sai muito caro. Então realmente precisa pensar como é que vocês vão fazer, no caso de um plano B aqui no Japão. Mas de resto, boa sorte a todos nós. Para mim, para você, para você que pensa em vir para o Japão ou não. Vou falar para vocês que é hora ou não é hora. Não dá para saber, porque cada um tem seu motivador financeiro. E eu não sei como é que está a sua situação aí no Brasil. Dependendo, pode ser que vir para cá seja bem melhor da forma que está aí no Brasil. Não posso falar muita coisa, porque eu não estou aí no Brasil. Mas nessa brincadeira toda, procure sempre ter um suporte, alguém ou alguém que possa te dar um apoio aqui no Japão, caso aconteça alguma coisa. Porque realmente, tem muitas pessoas que estão passando uma situação meio bravinha aqui, do lado de cá. Tá certo? Mas é isso aí família. Um abraço. Obrigado.